A vida só é vida Sem ela é muito difícil É só sofrimento, amargura e dor Com ela que linda a magia A vida e a alegria, tudo é amor Estou falando da fé Fé que remove montanhas Quem tem essa fé junto a si Só o amor acompanha Ó meu Senhor, eu te peço Muita fé, alegria e paz Pois a fé é o caminho mais curto Pra chegar até Deus, nosso Pai Guia a mim, Senhor Jesus Ponte a trevas Enxergue luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Estou falando da fé Fé que remove montanhas Quem tem essa fé junto a si Só o amor acompanha Ó meu Senhor, eu te peço Muita fé, alegria e paz Pois a fé é o caminho mais curto Pra chegar até Deus, nosso Pai Guia a mim, Senhor Jesus Onde há trevas Onde há trevas Enxergue luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Guia a mim, Senhor Jesus Guia a mim, Senhor Jesus Onde há trevas Enxergue luz Mostre o caminho Me dê a mão Também sou filho de Deus Sou seu irmão Guia a mim Obrigado